Hit do verão, as forrinha vão se acabar Soltar no paredão, as novinha vão jogar na batida do sol Vai fazer o que eu mandar, batida do sol Você vai fazer o que eu mandar Desloca pra lá, desloca pra cá Desloca pra lá, desloca pra cá Desloca pra lá, desloca pra cá, desloca Vá, 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 votaria, votaria de raio Desloca, 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 desloca Vitor Rangel C.B.S Desloca, 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 desloca Vá, bebê, não pára, nem pira, vou chacarar, vá Desloca, 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 desloca O paixão do verão, vá, desloca, 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 desloca Tão viola R7 viaja, aquele pique LK em porte 071 As cinco produções O Cutilete Deixando a ilha fervendo naquele pique É o menino de Pereira, pô Coruja gravador Vinte do verão, as porrinha vão se acabar Soltar no paredão As porrinha vai jogar na batida do sol O que eu mandar na batida do sol Quem vai fazer o que eu mandar Desloca pra lá, desloca pra cá Desloca pra lá agora Pra cá Desloca pra lá, desloca pra cá Desloca pra cá Vá, 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 vá Voltaria, voltaria Desloca, 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 desloca Desloca, 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 desloca Que louca, que louca, para não, para não vá Que louca, que louca, que louca, que louca, que louca, que louca Paridão recordes Hit do verão, as furrinhas vão se acabar Soltar no paridão, as novinha vão jogar na batida do solinho O que eu mando na batida do solinho Cê vai fazer o que eu mandar Desloca pra lá, desloca pra cá Desloca pra lá, baby, é Desloca pra cá Desloca, 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 desloca Hit do verão, desloca, 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 desloca Já se leva e aja Empina o bumbum, empina o bumbum, eu a desloca Desloca, 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 desloca No coqueirinho, lá no manguinho Na baixinha, base naval, putaria Desloca, desloca Desloca pra lá, desloca pra cá Desloca pra lá, vida Bora pra cá Desloca, 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 desloca Que ele pequena Uh, uh, pitbull Desloca, desloca Vitor, Rangel, Silvias Desloca, 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 desloca Lá, baby, empina, 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 desloca Náteus Castro Castela Gabriel Almeida Mantém Desloca, desloca, desloca Risco Risco Faredão Record Ná o bloquinho do Pitbull O original da parada, vida Eu vou soltar o bloquinho dos amigos O bloquinho dos amigos Te pega bandida, te pega bandida Chapado de uísque, acabo com a sua vida Chapado de malinha, acabo com a sua vida De quanto bandida, de quanto bandida Toma na bocetinha, bocetinha, bocetinha Bocetinha que faz gostoso, faz gostoso, faz gostoso Vitor Rangel Cidês Bocetinha que faz, é o maquinista, vida Bocetinha que faz gostoso, faz gostoso, faz gostoso Bocetinha que faz gostoso, faz gostoso, faz gostoso Viola Rebelde Passa essa xereca, tá pensado, cá que passa, 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 passa Tá pensado, cá que passa, uhu, uhu De ficar puta é pior Bocetinha que ama, tá pensado, cá que passa, passa Passa essa xerequinha, tá pensado, cá que passa, passa, passa Passa essa xereca, tá pensado, cá que passa, passa, passa Vou falar de BG, de BG, o BG da putaria, mantém Tem que sentar Tem que sentar na piroca do coroa Senta, senta no coroa Senta, senta no coroa Tem que sentar na piroca do coroa Vitor Rangel Cidês Tem que sentar na piroca do coroa Pronto no paridão, na sintonia da favela Vem preparada junto com as amigadelas Pronto na sintonia da favela Preparada junto com as amigadelas Sem badalação, minha vida, a hora é essa Desce com a xereca, só pico com a xereca Desce com a xereca no bico da minha peça O BG da putaria, porra, mantém Desce, desce com a xereca no bico da minha peça Rala essa xereca, rala essa xereca Rala, rala, no bico da minha peça Desce com a xereca, só pico com a xereca É limito grave, chove, ó Vitor Cidês Felipe Atualizações Só mantém, mantém o bloquinho dos amigos Lava jato, a elite Assim, ó É sexta-feira, eu tô chapadão de uísque Levei pro motel Gostosa Tem tudo, meu carro pit Fez uma proposta Não tenha medo Na melhor hora Nosso amor na sua xoxota Alô, Kailan Cara de vagabundo Tem pólio do uísque A nega 071 Vitor Rangel Cidês É o reino do baile Fogo toda a vida Gostosa 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 Dentro do meu carro pit Fez uma proposta Dentro do carro do bandido, pô Não tenha medo, vida Na melhor hora Nosso amor na sua xoxota 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 Gostosa 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 Calcinha de renda mostrando a maquiagem de fita Calcinha de renda mostrando a maquiagem de fita Vou passar a língua, língua, vou passar a língua, língua, vou passar Vitor Rangel Cidês Vitor Rangel Cidês Vou passar a língua, vou passar Vou passar a língua, vou passar, vou passar, vou passar Alinhadíssima Vou passar a língua, vou passar a língua, pô Nunca tem, nunca volta, quando tem, Cima loka Nunca tem, bota a cara Felipe Mota Nunca tem, nunca volta, quando tem, Cima loka Presta atenção, se sai ao seu serrão Pega a visão Cê sai é o seu serro, cê sai é o seu serro, cê Manda ele se sair bem tipo, cê sai é o seu serro, cê Cê sai é o Felipe Mota gosta Cê sai é o seu serro, cê Só viola, só viola o mago, pô O mago é o rei dos sete Cai na dos uísque Os amigos tá bom, né, bicho? Nunca tem, nunca bota e quando tem Nunca tem, nunca bota e quando tem Pega a visão, presta atenção Pega a visão Sai, sai, seu serrão 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 Vem longe de nós, carro bicho Sai, sai, seu serrão Sai, sai Já voa essa atrevação Ainda gravadora Não vinha safada me mostrar o que tu pode Já vou meter a do pitch no meio das coisas Aquele pique mesmo Só mantém, só mantém Não vinha safada me mostrar o que tu pode Não vinha safada me mostrar o que tu pode Ensina no passinho Vem lente do tiktok Ensina no passinho Vem lente do tiktok Peguei a visão E já sei de sua conduta Toma sua socada brutal Toma sua socada brutal Toma sua socada bruta Toma sua socada brutal Toma sua socada brutal Bruta Bruta Toma sua socada Pereira Assim com protoções Só cara brutal Toma sua socada Só viola aqui Que violinha Não vinha safada me mostrar o que tu pode Não vinha safada me mostrar o que tu pode Ensinando o passinho Vem lente do tiktok Na telinha é tiktok Vem lente É assim né De ladinho Pan As noventa As noventa Tá ensinando demais Aí eu peguei a visão Eu peguei a visão E já sei de sua conduta Fica de quadro Que nós queremos fazer assim Toma sua socada bruta Só socada brutal Toma sua Ele é o momento dele Só socada brutal Vitor Rangel Cilê Só socada brutal Só socada brutal Só socada brutal Velho Conde Toma só 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 Beijar loja Toma só socada brutal Só socada brutal Viola rebelde O dono da loja Alô gel Gel a voz Mantém O Dona Maria Cadê sua filha Que não tá em casa Tá no paridão Dona Maria Cadê sua filha Que não tá em casa Tá no paridão Tá sarrando no 38 Sarrando no 38 Tá sarrando no 38 Tá sarrando no 38 Tá sarrando no 38 Nossa radinha Vabida Vabida Nossa radinha Nossa radinha Nossa radinha Nossa radinha Nossa radinha Nossa radinha Tá sarrando no 38 Sarrando no 38 Tá sarrando Viola rebelde Gigue Ele cai em porte 071 Bala Faia Ai, 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 que me dá perversa, vou botar tudo na tcheca Ai, 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 que me dá perversa, vou botar uma felina Eu gosto disso, é muito adulto, soca tudo Soca tudo, 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 soca tudo Soca tudo, 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 soca tudo Vitor Rangel Cidês Soca tudo, 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 soca tudo Soca tudo, 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 soca tudo Soca tudo, tudo, soca tudo Que me dá, que me dá Soca tudo, 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 soca tudo Viola rebelde O proibidão Cachorrada, jubateira, só mantém Já voce a gravação Frente do paridão, essa novinha mantém Na frente do paridão, essa novinha mantém Na onda do revés, se vai mulher Perversa, joga xerê xerê Na porra da minha peça Vai xerê ca, vem xerê ca, vai xerê ca Vai xerê ca, vem xerê ca Na porra da minha peça Vai xerê ca, vem xerê ca Vai xerê ca, vem xerê ca Vai xerê ca, vem xerê ca Na porra da minha peça Vai xerê ca, vem xerê ca Joga, joga Vai xerê ca, vem xerê ca Na porra da minha peça Vai xerê ca Tinha um, aí sim, pro drama, porra, fechadão Tô polo, bicho Só na pele, de quebradinha Tu fode, tu fode, tu fode, sem camisinha Só na pele, de quebradinha Tu fode, tu fode, tu fode, sem camisinha Fode, sacaninha, fode, fode, sacaninha Vá, 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 putaria, putaria Fode, sacaninha, fode, fode, sacaninha Fode, sacaninha, fode, fode, sacaninha Fode, fode, sacaninha, fode, sacaninha Nós fode num pelo, nós fode sem camisinha Fode, sacaninha, fode, fode, sacaninha Nós fode num pelo, nós fode sem camisinha Unis paredão, nadesso paredão Scooby paredão, fechadão Casinha Paredão, Matheus Paredão, Aguinaldo Paredão, mantém que é o pitch, é o bloco dos amigos No quarto com ela, a putária é perversa No quarto com ela, a putária é perversa Só botadão na Checa, só botadão na Checa, Checa, Botadão Putaria na frente do Palinópolis, Rockwingtugu, original da parada, a vida mantém Botadão na Checa, Checa, botadão na Checa, botadão na Checa, botadão na Checa Piscas Pronta na favela, o paredão tá ativado A loja tá aberta Tá monitorado, os criatudo de rádio Portando e conectado e as nove acertando forte No pau dos maloca brabo Vai vida, vai vida, vai vida, vai vida Trepa a bucetinha, dos pivete pensado Trepa, trepa a bucetinha, dos pivete pensado O vitor rangel cidez Dos pivete pensado, trepa, trepa, bucetinha Dos pivete pensado, trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, bucetinha, dos pivete pensado Trepa, 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 trepa Zazorinho, Zazorinho Já a terra travações Carro, Bicho tá na pista Hás cinco produções Pereira Só manter um pique, o verão é nosso, porra Nova geração, nova geração Plota na favela, o paridão tá ativado A loja tá aberta, tá monitorado Os criatudo de rádio, portão inconectado E as nove aceitando forte, no pau dos maloca brabo Vai vida, vai vida, vai Vai vida, vai vida, vai Trepa a bucetinha, nos pivete pesado Trepa a trepa a bucetinha, nos pivete pesado Trepa a trepa a bucetinha, nos pivete pesado Trepa a trepa, velho Conde Trepa a trepa a bucetinha Pereira, carro bicho Trepa a trepa a bucetinha, nos pivete pesado Sonsonion, Sonsonion, o verão Obsorção, presença palio, palio da mídia Que ele pique F7, paridão Agonia nas ilhas, agonia nas ilhas Embarra do G, imagine, pô Os pivete tudo de porte pro ar E ela só roçando a bucetinha Só roçando a ppq pros criat Plota na favela, o paridão tá ativado A loja tá aberta, tá monitorado Os criatudo de rádio Portando e conectado E a nova sentando forte No pau do maluca brava Vai vir, vai vir Vai, 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 vai Trepa a bucetinha, nos pivete pesado Trepa a trepa a trepa Trepa a trepa a trepa Trepa a bucetinha, nos pivete Destrói a bucetinha, nos pivete Destrói a bucetinha Joga o pote pro ar, meu cria O pote pro ar, meu cria Joga o pote pro ar, meu cria Joga o pote pro ar, meu cria Os pote pro ar, meu cria Sassariu, 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 putaria Cachorrada Os cria, os cria do paredão Joga o pote pro ar, meus cria O pote pro ar, meus cria Joga o pote pro ar, meus cria Joga o pote, voa meus cria O pote, voa meus cria Um, 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 vá, 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 vá Trepa, trepa, bucetinha Nos pivete, pesado Trepa, trepa, bucetinha Nos pivete, pesado Nos pivete, pesado Trepa, trepa, bucetinha Meus rio e pote Te as mulheres viajam, pô Joga o pote, voa meus cria O pote, voa meus cria Trepa, lucetinha Nos pivete, pesado Trepa, trepa, trepa Lá valeu seu momento, ué Um pote, voa meus cria O pote, voa meus cria E as novinha Trepa na bucetinha Trepa, trepa, bucetinha Trepa, trepa, trepa Escaça Vem Big Big, nas congas F7 Faridão Valeu da mídia Estava batendo no ariri No bairro da baixinha Tô tranquido Botaria, só mantém Blogueirinha, safada Que gosta do perigo Blogueirinha, safada Que gosta do perigo Não quer playboy, quer sentar pra batido Não quer playboy, quer sentar pra Ela rola xereca, ela rola xereca Na ponta do bico, xereca Xereca Não quer playboy, quer bone e fácil Xereca na ponta do bico, xereca Imagina essa ponta do bico, xereca Xereca na ponta do bico, xereca 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 na ponta do bico, 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 xereca Não quer playboy Agonia no paredão mantendo o pitbull As cinco produções, mas é o carro bicho da gestão Não quer playboy Ela rola xereca na ponta do bico Xerequinha Xereca na ponta do futebol Xereca na ponta do bico Xereca do bico Xereca na ponta do bico Para não, para não Xereca na ponta do bico Xereca Marcelo K, faz HD, faz Dança o rio e faz Biscuete Xereca Embrasada no baile, eu já sei o que elas gostam Embrasada no baile, eu já sei o que elas gostam Do lança ela gosta Da bala ela gosta Vai passando no baile, empina e faz o que tu gosta Roça, roça Hierce Ruça, ruça Photando maloca Roça, roça Ruça 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 Vitor Hans B.I.R.I. faz leozinho premiações Sua viola rebelde Já voce a gravações Cabe em Paridão Soneca Paridão F7 Paridão, aceita o dedo É o CD do verão, porra Tenerê Paridão Da balela gosta, gosta Do lança Da bala Tu lança Da bala Passando no baile em pina e faz o que tu gosta É roça roça Roda no maloca 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 Roda no As 5 produções Velho Conde Roda no Cachorada, bebê Não roça, 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 roça F7 Não roça, 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 roça Não roça, 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 roça Banda numa louca Esquete É meu filho Pretinha gostosa que fode como ninguém Pretinha gostosa que fode como ninguém Essa novinha, ela sentando é o trem Essa novinha, ela sentando é o trem Guita bem, fode bem, senta bem Guita bem, fode bem, senta bem Guita bem, senta bem, fode bem Guita bem, senta bem, fode bem Mantém, 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 mantém Senta bem, mantém, senta bem Guita bem, fode bem Mantém, guita bem Seu momento, galera, seu momento Senta bem, quita bem, fode bem Mantém, carro bicho tá na pista Quita bem, senta bem, fode bem Mantém, viola rebelde Com o rosto da gravação Ai Pitbull, eu te pego como ninguém Ai Pitbull, eu te pego como ninguém Eu sento bem, Kiko bem, foda bem 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 Eu sento bem, Kiko bem, foda bem Eu sento bem, Kiko bem, foda bem Eu sento bem, Kiko bem, foda bem Só as melas, só as melas Que agonia no paridão essa voz de Paula tá fazendo, véi Os amigos não tá aguentando ver A cueca tá toda melada, porra Pode gastar com o parceiro, pode gastar com ele Só mantém, só mantém Pretinha gostosa que foda como ninguém Pretinha gostosa que foda como ninguém Essa novinha, ela acertando é o trem Essa novinha, ela acertando é o trem Kiko bem, foda bem, cê tá bem Kiko bem, foda bem, cê tá bem Eu menino de Pereira, porra Respeita Ela acertou bem Mantém, 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 vá Mantém, 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 mantém Kiko bem, foda bem, cê tá bem Ela foda bem, Kiko bem, cê tá bem, mantém Só viola, só viola Só viola, só viola Ai Pitbull, eu te pego como ninguém Sério? Ai Pitbull, eu te pego como ninguém Entendo bem, eu cê tá bem Vitor, Rangel, cê tá bem Eu sento bem, Quiko bem, foda bem Eu sento bem, quico bem, foda bem Eu sento bem, Kiko bem, foda bem Mantém Eu sento bem, Kiko bem Mantém pro pinte, mantém vai Todo dia é a mesma onda, todo dia é o mesmo pique Vagabundo, bem trajado, dirigindo a HB20 A novinha fortalece, ela fuma e se esquece Quando entra no meu carro, o Dudana Paola pede Ai, pitbull, eu tô alombrada E quando eu lombro, eu gosto que mete Mete, mete, mete Mete no bandido 5-7 Mete, mete no bandido 5-7 Heli, pitbull, eu tô alombrada Vitor, Rangel, CDS Mete, mete no bandido 5-7 Mete, mete no bandido 5-7 Mete, mete, mete Matos Castro Castelo Gabriel Vida Pegue, produções Mete, mete, mete Mete no bandido 5-7 Mete, mete no bandido 5-7 Só vió, só vió Que ele pique, né? Se as mulheres viajam, pitbull As cinco produções Nós é o carro-chefe do bagulho Porra, a nova geração mantém Todo dia é a mesma onda Todo dia é o mesmo pique O vagabundo bem trajado, dirigindo Dirigindo a HB20 que elas viajam Quando entra no meu carro Do nada, Paola pede Ai, pitbull, eu tô alombrada E quando eu lembro Eu gosto que mete Mete, mete, mete Mate, mete no bandido 5-7 Mete, mete no bandido 5-7 Mete, mete no bandido 5-7 Mete, mete, mete no bandido 5-7 Deixa só o soninho, só o soninho Robin Susson, presença palho, presença Barbie gosta dessa, mantém Coruja gravação, pulpe paredinha, F7 paredão, cabem paredão, soneca paredão Carreta pitbull mantém, gol do Lopes Todo dia a mesma onda, todo dia o mimo pico, vagabundo, metrajado, dirigindo a HB20 A novinha fortalece, fome se esquece quando entra no meu carro, vá pô Ai pitbull, eu tô lombrada, e quando eu lombro eu gosto que mete, 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 mete Mete, mete, mete vagabundo, 5, 7, mete, mete, mete vagabundo, 5, 7, mete, mete Mete, mete vagabundo, 5, 7, mete, 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 vagabundo, 5, 7, mete, 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 vaga Fala pra mim, bebê Quer dois reais ou um presente misterioso? Fala com o Pitch, fala com o Pitch Chegou o fim de semana, nós vai ativar de novo Me diz o que prefere lá no baile do Arenoso Quer dois reais ou um presente misterioso? Quer dois reais ou um presente misterioso? Eu quero de novo um presente misterioso? Vou te botar gostoso, vou te botar gostoso Vou te botar gostoso, presente misterioso Vitor Hans, Gels e Bias Vou te botar gostoso, vou te botar gostoso Um presente misterioso, vou te botar gostoso Vou te botar F7, Paredão, Rob e Susson Vou te botar gostoso, vou te botar Javier Tata Boladão Ah, isso, bebê Tata Boladão chegou sem medo Sem ideia, tá ligado? Vem, vem, vem Fiquei semana, hoje eu ativei de novo Me diz o que você prefere lá no baile do Arenoso Quer dois reais ou um presente misterioso? Quer dois reais ou um presente misterioso? Eu quero de novo um presente misterioso? Eu quero de novo um presente misterioso? Eu quero de novo um presente misterioso... Vou te botar gostoso Vem, 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 vem Isso, isso É o Tata Boladão Vou te botar gostoso Vou te botar gostoso Vou te botar gostoso Javiola Rebelde Javassa gravações Fala pra nós Quer dois reais um presente misterioso, Tata Ela tá querendo um presentinho, meu pivete Vai, vai dar pra ela, vai Vou mandar pra ela, vou mandar pra ela, pega a visão Manda, manda, manda Fim de semana, vamo ativar de novo Me diz o que prefere, lá no baile do arenoso Quer dois reais um presente misterioso Quer dois reais um presente misterioso Eu quero de novo um presente misterioso Eu quero de novo um presente misterioso Vou te botar gostoso Vou, 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 vou Um presente misterioso Te botar gostoso Te botar gostoso Vou, 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 vou Bota a tamborada, bota a tamborada Te botar gostoso Vou, 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 vou Te botar gostoso Eu quero de novo um presente misterioso Te botar gostoso Vou, 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 vou te botar gostoso Esquera Te botar gostoso Te botar gostoso Te botar gostoso Obrigado.